Olá, no programa Consumo em Pauta de hoje, vamos dar uma dica para quem não gosta de passar roupa. Eu sou uma delas. Há no mercado a mania de passar, uma micro franquia pioneira na atividade de sua passadoria de roupas. Então, vamos conversar com o Mauri Mello e ele vai nos explicar como nós, consumidores, poderemos contratar os serviços da mania de passar e quais são as vantagens nessa contratação e para melhorar o nosso dia a dia de donas de casa ou donos de casa. E o Mauri já está aqui com a gente. Olá, Mauri, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito bom falar com você. Olá, Ângela. Bom dia. Prazer falar contigo. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer explicar aqui para você, para o teu público, como funciona o serviço da mania de passar e como que nós ajudamos as famílias no dia a dia a cuidar dessa tarefa que a gente vai entender que é uma tarefa que as pessoas não gostam. As pessoas, sempre que podem, delegam essa atividade de passadoria, como a gente chama. A mania de passar já existe há um certo tempo. Me parece que agora ela está passando por um processo de mudanças. Há quanto tempo existe a mania de passar e quais são essas mudanças que estão ocorrendo nela? Bacana. Obrigado pela pergunta, Ângela. A mania de passar foi fundada em 2016, então já está no mercado há sete anos. No modelo de franquias, a mania de passar foi lançada oficialmente na Feira de Sebrae, aqui em São Paulo, em fevereiro de 2017 e desde então vem conquistando um público consumidor muito assíduo, bastante grande em todo o Brasil e também franqueados, pessoas que têm interesse em ofertar esse modelo de serviço, ou seja, investir em um modelo de franquia e atender as pessoas conforme as diretrizes da franqueadora. Então, desde então, desde 2016, 2017, a mania de passar já está no mercado. Aconteceram N situações, um crescimento muito grande, um reconhecimento da marca no mercado. Os fundadores, o Cláudio Augusto e o Eduardo Coge, fizeram um trabalho excepcional e lá em 2020, já pulando para o ano de 2020, eles decidiram sair do negócio, decidiram fazer outras coisas, tocar outros projetos e me convidaram para assumir o negócio e a rede de franquia mania de passar. Eu sou franqueado desde 2017, eu costumo dizer que sou da primeira turma, assim que eles lançaram na Feira de Sebrae, eu estava lá, inclusive, já tinha contato com eles desde o final de 2016, me tornei franqueado no início de 2017 e venho atuando desde então. Inclusive, pedi as contas lá do meu trabalho, na época eu estava trabalhando para me dedicar 100% à mania de passar. Então, no final de 2020, eles me fizeram esse convite, eu aceitei o convite, o desafio, o maior desafio profissional da minha vida e aí, desde então, me tornei o único dono da marca e da rede de franqueados mania de passar, no final de 2020 e, desde então, nós viemos aí desenvolvendo um trabalho diferenciado, um trabalho novo na marca mania de passar, processo de consultoria e muitas outras ações que nós fizemos desde então e eu posso, inclusive, elencar algumas delas para vocês. Mas, primeiro, eu queria saber, hoje, quantos franqueados a mania de passar tem e quais são as principais localizações deles? Hoje, nós temos 66 unidades ativas, nós temos mais três unidades para inaugurar, no Rio de Janeiro, no Piauí, no Pará, Santarém, no Pará, nós já temos inauguradas unidades em 10 estados e temos mais dois estados para inaugurar em breve. Agora, no mês de março e abril, nós teremos essas próximas inaugurações. Inclusive, Ângela, nós estamos, nós retomamos após um grande processo de consultoria, onde a mania de passar, ela foi toda revalidada, reformulada, reformatada, nós passamos por um processo, estamos no final do processo de consultoria, de acompanhamento, onde nós revimos todos os aspectos do nosso negócio, desde a parte jurídica e contábil até a parte do marketing, do atendimento ao cliente, treinamentos aos franqueados. Eu costumo dizer que, hoje, a mania de passar uma nova empresa, depois de sete anos, depois desse processo de consultoria, é uma empresa novinha em folha, inclusive já aderente à nova lei do franchise, em 2019, que foi revista, uma lei lá de 1994. Então, nós estamos totalmente renovados para os novos tempos, os novos desafios, principalmente falando de expansão. 2022 vai ser um ano de grande crescimento, de grande expansão da marca, a mania de passar. Então, a gente, voltando agora para o nosso consumidor, tanto o teu quanto o meu. Eu, 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 para eu ser cliente da mania de passar, primeiro, o que que ela me oferece em termos de serviço? E aí, depois, eu quero saber como é feito esse contrato. Legal. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, Angela, tem um dado curioso, que é o seguinte, uma pesquisa do IBGE comprova que mais de 50% dos lares brasileiros tem máquina de lavar em casa. Então, o problema das pessoas não é lavar roupa, e esse número nas grandes capitais, ele aumenta muito. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, o número que tem máquina, algum tipo de máquina de lavar em casa, é superior a 50%. Então, problema de roupa lavada, ok. Um outro dado, também, dessa pesquisa do IBGE, comprova que a atividade doméstica que as pessoas menos gostam de fazer, ou de uma forma um pouco mais realista, que as pessoas odeiam, a atividade doméstica que as pessoas odeiam, mais odeiam, é passar roupa. Eu acho que você concorda comigo, você faz parte dessa estatística. Totalmente. Então, uma vez as roupas lavadas, a tarefa que vem a seguir, ou seja, passar essas roupas, as pessoas odeiam, as pessoas não gostam de passar roupa. Ou é a atividade principal que as pessoas menos gostam de fazer, ou é uma das três atividades que as pessoas menos gostam de fazer. Por conta disso, balizado nessa pesquisa, nasce o embrião, a ideia de oferecer no mercado um serviço que cuide das roupas dos clientes após lavadas. E aí tem um outro dado, que eu chamo de tripé, de sustentação do negócio de uma linha de passar. O que eu vou falar agora é o segundo, o primeiro seria isso que as pessoas odeiam, é que as pessoas não têm tempo de passar roupa. As pessoas precisam das roupas passadas, mas não têm tempo. Ou seja, passar roupas de uma família média, um casal com dois filhos, passando as roupas da família, mais cama, mesa e banho, por exemplo, pode dar 20 horas passando roupa num mês. Ou seja, é quase um dia inteiro passando roupa. Então, as pessoas não gostam e não têm tempo e não querem disponibilizar o seu tempo para passar roupa. E a terceira base do tripé de sustentação da mania de passar é que, graças a Deus, a roupa mais confortável, mais democrática que existe, ela é feita de um tecido que amassa, que é o algodão. O algodão amassa. Então, as pessoas gostam, elas precisam das roupas passadas, mas não têm tempo e a gente sabe que o algodão amassa, né? Até para você colocar um pijama, para você colocar qualquer tipo de roupa, uma coisa é você colocar roupa lavada e amassada e outra coisa bem diferente é você colocar essa roupa lavada e bem passadinha, né? Então, faz toda a diferença na saúde, no bem-estar, no conforto dos nossos consumidores e é exatamente por isso que a mania de passar é um grande sucesso. Todo mundo adora, as clientes recebem as roupas passadas da família com um sorriso, com um contentamento, porque realmente a gente resolve esse problema da passadoria. Agora, respondendo a sua pergunta, nós temos vários canais, né? Tem o nosso site, tem as nossas redes sociais, tem o número do SAC, onde as pessoas podem entrar em contato conosco, maniadepassar.com.br, maniadepassar oficial no Instagram, maniadepassar franchising no Facebook, tem maniadepassar também no LinkedIn, tem o nosso WhatsApp, tem o FAQ lá no site, enfim. Inclusive, cada unidade tem o seu próprio site. Quando o cliente acessa o site da mania de passar, tem lá um campo para colocar o CEP ou o endereço. A pessoa colocando o CEP ou o endereço, automaticamente o nosso sistema já busca a unidade de mania de passar mais próximo do endereço ali cadastrado na pesquisa e aí o sistema já informa qual unidade mais próxima para solicitar o serviço. O cliente tem ali o acesso ao telefone, ao WhatsApp, ao e-mail da unidade franqueada mais próxima e por ali já pode fazer o primeiro contato para esclarecer algumas dúvidas e, na sequência, já para contratar o serviço. E esse serviço consiste somente em passar a roupa. A retirada, claro, acredito eu que seja, a pessoa retira na sua casa, passa e te devolve. E como é o tempo para que esse processo aconteça? Isso é semanal, é quinzenal, é diário? Como que tudo isso funciona? E me parece que vocês têm pacotes também, né? Que tipos de pacotes são esses que eu posso escolher? Legal. Ótimo. Quando foi pensado o modelo de negócio da mania de passar, o objetivo era facilitar, gerar uma comodidade para o cliente, uma tranquilidade que fosse além do serviço de passar a roupa. Ou seja, como funciona o nosso serviço? É um sistema de passadoria profissional com um exclusivo sistema leve e traz. Então, nós vamos até a casa do cliente, após esse contato inicial, agendamos a data da primeira visita, vamos até a casa do cliente, na verdade, o franqueado mais próximo vai até a casa do cliente, coleta todas as roupas que o cliente deseja enviar para passar, inclusive os cabides, o cliente manda os seus próprios cabides. É feita essa coleta. Voltando para a unidade franqueado, é feita a conferência, é feita a higienização, é feita a passadoria com os profissionais franqueados e as passadeiras contratadas. Tem treinamento, então existe padrão, existe qualidade. Eu costumo dizer, Angela, que é como se o cliente estivesse mandando a roupa na lavanderia, mas a diferença é que a gente não lava. O serviço que a gente faz exclusivamente é de passar roupa, e por isso tem que ser com excelência. Então, assim, é feita a passadoria profissional, profissionais treinados, equipamentos e utensílios profissionais para a passadoria, e a entrega acontece sempre com dia e hora marcado, previamente agendado, mas essa entrega acontece a partir de 48 horas úteis. Então, a gente tem aí um prazo de entrega bastante rápido para poder atender a necessidade do nosso cliente. Nós temos vários pacotes. O cliente pode contratar o serviço por assinatura. Então, semanalmente, nós vamos até a casa do cliente. Hoje é quarta-feira. Então, vamos supor que você é minha cliente e eu vou toda quarta-feira na sua casa, coleto as suas roupas para passar, no plano que você escolheu, no plano que melhor atende as suas necessidades, da sua família. Faço a coleta na quarta-feira, no horário agendado. Normalmente, é no mesmo dia, no mesmo horário, mas o cliente tem essa opção de flexibilidade, de alteração de dias, de horário, mas normalmente a gente estabelece o mesmo dia e horário para manter o fluxo de atendimento. Faço a coleta na quarta-feira. Fazemos a coleta, a higienização, a passadoria, a embalagem. Todas as roupas são separadas por categorias. Então, as camisetas são embaladas com as camisetas, as calças são embaladas com as calças. Se for uma quantidade pequena, a gente embala junto com as bermudas, as polos com polos. Tudo que o cliente quiser no cabide, ele manda a quantidade necessária de cabide, indica, eu quero essas peças no cabide. As camisas, por exemplo, ou vestidos, a gente passa, coloca no cabide, tem aquela ombreira própria de lavanderia para não deixar pegar umidade, sujeira. E também temos uma bolsa especial de transporte, uma bag especial impermeável de transporte. Todas as peças que são embaladas e dobradas, elas vão dentro dessa bolsa, vão dentro dessa bag, e as peças de cabide vão embaladas numa ombreira semelhante a essas ombreiras de lavanderia, dessas que vão em camisas, com o logo, da mania de passar. E aí é feita a entrega, no caso de dois dias úteis, eu já te entregaria essas roupas passadas, retirando hoje, quarta-feira, te entrego na sexta-feira. É mais ou menos assim. Retirou na segunda, entrega a partir de quarta-feira. Retirou na terça, entrega a partir de quinta. Sempre 48 horas. A partir de quarenta e oito horas, aí o cliente e o franqueado verificam qual que é a melhor opção. Tem alguns casos que a gente atende o cliente uma única vez na semana. Ou seja, eu vou na sua casa na quarta-feira, eu só retorno na sua casa na próxima quarta-feira. Eu entrego as roupas que eu retirei passadas e já faço a retirada da próxima remessa. Então, é um rodízio, uma única visita por semana. Com relação aos planos, nós temos planos... Você ia me perguntar alguma coisa? Não, pode ir, pode ir. Pode falar. Vamos lá. Nós temos quatro planos fundamentais, mas aí a gente pode customizar um plano especial para o cliente. Tem um plano individual, que é de 15 peças, como diz o nome, para atender uma pessoa. 15 peças por semana. Isso, por assinatura, o serviço é semanal. Então, o cliente utiliza o serviço semanalmente o mês inteiro. A cobrança acontece no quinto dia útil ou numa data a combinar, mas normalmente acontece no quinto dia útil do mês seguinte à utilização. Tem meses que tem quatro retiradas, tem meses que tem cinco retiradas. Então, é necessário aguardar o período que o cliente utiliza o serviço e é feita a cobrança. Então, o plano individual tem 15 peças. O plano econômico, que atende bem uma ou até duas pessoas, depende da quantidade de roupas enviadas. O plano econômico tem 20 peças. O plano casal, 30 peças, sempre por semana. 30 peças no plano casal, atende bem o casal ou até o casal e uma criança, um filho, por exemplo. E o plano familiar, que atende bem o casal e mais um filho ou mais, dois filhos e assim por diante. Tendo a necessidade, a gente pode montar um plano para o cliente de 50 peças, 60 peças por semana. A gente tem casos, não tem problema nenhum. A gente faz o cálculo e envia para aprovação do cliente. E tem o serviço avulso também, Angela. É aquele cliente que não quer ter um vínculo conosco. Então, ele quer experimentar o serviço, ele quer mandar a primeira vez para ver se gosta. A gente atende esse cliente de forma avulsa. Então, ele manda hoje, eu entrego no prazo combinado, não sei se ele volta a mandar roupas novamente. A ideia é que sim. Todo o nosso atendimento, todo o nosso trabalho é para fidelizar esse cliente, mas ele não tem nenhum vínculo, nenhuma obrigatoriedade. E com relação ao período de contrato, após a contratação do cliente de plano, como a gente chama, é um período de três meses, de 90 dias. Ah, o cliente pode sair antes? Pode sair antes. Tem alguma multa contratual? Não tem nenhuma multa contratual. O nosso propósito aqui é ajudar as famílias, ajudar os nossos clientes. As pessoas não têm tempo, não gostam de passar roupa, mas, ao mesmo tempo, adoram uma roupa bem passada e precisam usar roupas passadas para qualquer tipo de convívio social, precisa realmente usar as roupas passadas. Então, não tem nenhum tipo de vínculo no sentido de multa ou de alguma obrigatoriedade, mas a gente faz já um contrato de 90 dias, até para que o cliente tenha essa experiência por um período maior, eventualmente a gente possa entender alguma necessidade especial do cliente, buscar atendê-lo, buscar nos adaptar à necessidade do cliente e, assim, entregar o melhor serviço e gerar essa experiência. Eu costumo dizer que nós oferecemos mais que um serviço. é uma experiência que o cliente tem conosco através do serviço, através do atendimento, através do prazo e da cobrança. Então, a gente procura gerar uma experiência muito agradável para o nosso cliente para que ele tenha o problema resolvido e que seja melhor atendido em todos os aspectos da nossa prestação de serviços. Ok, Mauri. Mauri, a gente vai dar uma paradinha agora com a nossa entrevista, com o nosso bate-papo e a gente volta já já com o programa Consumo em Falta. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, voltamos com o programa Consumo em Falta e estamos conversando hoje com o Mau e Melo. Ele é diretor, dono da franquia, da micro franquia Mania de Passar. Me perdi agora, Mauri. Dono, CEO, o que você é da Mania de Passar? Hoje em dia o que se usa é CEO, né? Vamos usar a palavra do momento, né? É CEO. Eu costumo dizer que eu sou um facilitador, Angela, no sentido de, principalmente o nosso franqueado, desde o momento que ele tem interesse em contratar e investir no nosso modelo de negócio, então eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas e após o fechamento do negócio, a gente acompanhar esse franqueado, né? A gente tem um programa aqui chamado Jornada Franqueado do Sucesso. Nós estamos aprimorando, desenvolvendo novas áreas e aprimorando esse programa para que a gente possa capacitar cada vez mais o nosso franqueado, atender bem o seu cliente, formar a sua carteira de clientes, rentabilizar a sua micro franquia e alcançar a sua independência, né? Independência financeira, independência de trabalho e renda. O nosso objetivo aqui é ser um facilitador para que os nossos franqueados possam investir, né? Se tiver o perfil adequado, investir no nosso modelo de negócio e, a partir daí, desenvolver a sua franquia na sua região e atendendo com excelência a sua carteira de clientes. Mauri, me diga uma coisa. No bloco passado, você falou várias vezes higienização das peças. O que vem a ser isso? Ótima pergunta, Ângela. Muitas vezes, as nossas unidades franqueadas, elas recebem as roupas lavadas, só que vêm com pelo de animais, vêm com sujeira de máquina, vêm com algum tipo de poeira. Então, nós temos utensílios de higienização, que vai desde um escovão para tirar os pelos até rolinhos, borrifador, com produtos especiais para ajudar na higienização e deixar as peças com cheirinho da mania, um cheirinho especial, agradável. Inclusive, a gente nunca recebeu nenhuma reclamação com relação ao cheirinho especial da mania. Então, é feita toda uma preparação dessas peças antes de executar o serviço propriamente de passadoria. Então, nós fazemos a conferência, a higienização, aí sim a passadoria com acabamento, com padrão de dobrar essas peças, com padrão de passadoria nos vincos, nas barras, enfim. É todo um serviço profissional, que aí, após o serviço de passadoria, é feita a embalagem e a entrega para os nossos clientes. Você sabe, Ângela, que... Você falou no bloco passado de pacotes. Dentro desse pacote, eu posso encaminhar qualquer tipo de peça ou são só peças do dia a dia? Tem alguma restrição de peças que eu encaminhe? Para eu encaminhar para vocês passarem? Claro. Tem pequenas restrições que não afetam. Todas as peças do dia a dia, você pode mandar, Ângela. Você, o teu público consumidor, vocês podem mandar. A gente fica muito feliz em receber as roupas das famílias brasileiras. Então, calças, camisetas, bermudas, regatas, vestidos, camisas, lençol, fronha, toalha de mesa, toalha de banho. Enfim, todas as peças de utilização da família e mais cama, mesa e banho, tudo isso a gente passa. O que a gente aconselha os nossos franqueados, as restrições, está principalmente relacionado ao terno. Então, a gente não recomenda que a unidade franqueada faça a passadoria de ternos e vestidos de festas. Aqueles vestidos com babados, com rendas, com brilhos, com pedras, a gente também não recomenda o recebimento desses vestidos de festas. O vestido do dia a dia, de trabalho, o vestido de passeio, ok. As nossas unidades franqueadas estão liberadas, estão recomendadas a fazer a passadoria, mas vestidos de festas e ternos, não. Peças exóticas, peças de couro, isso realmente a gente não passa, mas todas as roupas da família do dia a dia, mais cama, mesa e banho, sim, a gente passa. Com relação a ela... Ou seja, aquele serviço realmente do dia a dia, aquele que nós, donas de casa, nós, donos de casa, fazemos, porque o terno, o blazer, a gente já mandava para uma lavanderia, não faz em casa. É aquilo que é do dia a dia mesmo. Camisa social pode. Camisa social é o nosso carro-chefe, Angela. É o tipo de peça que vem bastante, até porque as mulheres já não gostam de passar roupa, e a camisa social dá um trabalho adicional, uma peça complexa. Se você não tem a técnica, não tem o conhecimento de como fazer a passadoria de uma camisa social, realmente dá bastante trabalho. Inclusive, tem muitas pessoas que contratam o nosso serviço, fazem planos, seja do individual ao familiar, muito por conta da camisa social. A camisa social é que acaba conduzindo aí essa contratação. Você falou com relação à restrição, também nos planos, Angela, é assim. Em todos os planos, o cliente pode mandar camisa social e lençol. Esses dois tipos de peça, nós consideramos peças especiais, o restante é peça simples. E essas peças especiais, ela tem esse nomezinho bonito, porque dá um pouco mais de trabalho, demora-se um pouco mais de tempo para passar uma camisa social ou um lençol. Então, essas peças especiais têm um limite dentro dos planos, que é de 30%. Então, você pode mandar, por exemplo, no plano individual de 15 peças, o cliente pode mandar 30% de peças especiais, camisas ou lençóis, até cinco peças especiais. No plano individual, até seis, desculpe, no plano econômico de 20 peças, até seis camisas ou lençóis. No plano casal, de 30 peças, até nove camisas ou lençóis. E no plano familiar, até 13 camisas ou lençóis. Então, 30% de peças especiais em qualquer um dos planos. No serviço avulso, a cobrança é por peça, seja simples ou especial, então o cliente vai pagar proporcional à quantidade de peças especiais ou simples que ele enviar. Ou seja, ele pode até mandar mais do que esses 30%, mas ele vai pagar um balanço. Não está dentro do plano. Entendi. Agora, normalmente, normalmente não, mas pode ocorrer de uma peça sofrer uma avaria durante esse serviço de passadoria. qual é a posição ou o que o consumidor deve fazer e o que a mania de passar faz? Ótima pergunta, Ângela. Dentro dessa experiência, a mania de passar, como a gente chama aqui internamente, o cliente tem a segurança com relação a peças avariadas ou mesmo peças extraviadas. É uma coisa que pode acontecer e já aconteceu. Não vou dizer para você que nunca aconteceu, já aconteceu, mas a unidade franqueada se responsabiliza por qualquer infortúnio, qualquer situação. É claro que é feita uma análise. Por exemplo, nós não lavamos as roupas. Então, se o cliente reclama, por exemplo, que a peça voltou manchada, a gente vai avaliar se efetivamente essa mancha aconteceu dentro da unidade franqueada uma vez que a gente não lava. como que a gente pode ter feito, como que pode ter manchado essa peça dentro da unidade franqueada. Mas no caso de peças danificadas, que foi a tua pergunta, o cliente tem sim uma garantia, ele tem dentro do contrato um valor a ser ressarcido em caso de peças avariadas. E aí ele entra em contato com o próprio... Exatamente. A própria franquia, quer dizer, o franqueado, ou entra em contato com a empresa mania de passar? Entra a unidade com a unidade franqueada. É sempre o franqueado que é responsável pelo atendimento e pelas roupas do cliente. A relação aí é sempre consumidor-franqueado, é esse que está mais próximo dele. Exato. O franqueado, ele é o representante da mania de passar, ele é a mania de passar na cidade dele, no local de atendimento dele, então ele se responsabiliza pela sua carteira de clientes. Então é isso. O que eu ia dizer anteriormente, dentro dessa experiência de mania de passar, Angela, é o seguinte, os nossos clientes, eles têm uma fidelidade muito grande. Eu fui franqueado até o final de 2021, até dezembro de 2021. eu atendia clientes há mais de dois anos, há mais de três anos, há mais de quatro anos e há mais de quatro anos e meio. Eu saí com quatro anos e sete meses, eu fui franqueado durante quatro anos e sete meses. Então, eu tinha clientes que estavam comigo desde o primeiro do segundo mês. É um cliente muito fiel, exatamente porque a gente gera, a gente busca gerar essa experiência agradável e resolver o problema final do cliente, que é a passadoria, mas tornar essa experiência cada vez mais agradável. É um cliente muito assíduo, muito fiel. Aqueles três pontos que você colocou lá no início, lembra que você falou a respeito da facilidade, eu acrescentaria aí um outro ponto, que talvez você possa me confirmar ou não. tem a questão do custo também. O que o consumidor investe num equipamento para passar roupa, na energia que ele vai consumir durante esse passar e outros produtos que ele vai usar, compensa ele pagar para a mania de passar, para a mania de passar, passar as roupas dele? Sem dúvida, Angela. Essa é uma excelente pergunta. E aí tem algumas observações. Primeiro, a conta de energia está cada vez mais alta. Então, qualquer tipo de uso de eletrodoméstico dentro de casa, você tem que pensar muitas vezes. E quando você liga um ferro para passar, dependendo da quantidade de roupas, você vai ficar duas, três, ou até quatro horas passando roupas ininterruptamente. Então, vai aumentar a sua conta de luz. O que nós fizemos aqui para trazer para o cliente a melhor opção de custo-benefício e qualidade, Angela? Nós estudamos os nossos concorrentes e quem são os nossos concorrentes diretos. A pessoa tem a opção, como você disse, de executar o serviço dentro de casa, ligar o ferro, montar a tábua de passar e executar o serviço ou fazer isso por demanda. Vai sair, vai para um compromisso, passa aquela roupa que vai usar, mas o Monte Everest de roupas para passar continua lá e a pessoa vai pensar nisso depois. Mas, para resolver o problema de passadoria, o que a gente enxerga como concorrentes diretos é a própria lavanderia. A pessoa tem a opção de levar a roupa para lavar e passar na lavanderia ou só para passar na lavanderia. Eles também executam esse tipo de serviço. E a outra concorrente é a passadeira diarista. É aquela profissional que você contrata ou por indicação ou por empresa no mercado. Você contrata uma passadeira diarista que ela vai, dentro da sua casa, executar esse serviço. Você levando uma passadeira diarista para dentro de casa, você vai ter o custo da diária dela, o pagamento da diária, o vale transporte, a alimentação, a água, utensílios, tem que ter um equipamento bom, senão a roupa não fica bem passada. E, além disso, o custo de energia. você não está passando, mas tem uma profissional dentro da sua casa passando e vai consumir a sua energia. Nós fizemos uma série de cálculos, uma série de estudos, Angela, aqui em São Paulo, nas grandes cidades, nas grandes capitais, por exemplo, essa visita pode ultrapassar R$ 200,00 tranquilamente. Um ticket médio de R$ 140,00, R$ 150,00 a diária. E mais as variáveis, uma visita pode ultrapassar R$ 200,00. Mandando as roupas para lavar e passar ou só para passar na lavanderia, vai ficar três ou quatro vezes mais caro do que o que a mania de passar cobra hoje. Então, o preço praticado pelas nossas unidades, eu, sem dúvida nenhuma, posso te garantir que é a melhor opção de custo-benefício e qualidade em passadoria profissional do Brasil. Ótimo. Mauri, acabou o nosso tempo. Que pena. Mas a gente até já estourou bastante aqui. As pessoas, só para a gente finalizar, as pessoas que têm interesse em contratar a mania de passar, como você já disse lá no primeiro bloco, basta entrar no site mania de passar ou nas redes sociais que vocês estão aí em todas as redes sociais e buscar um fornecedor pelo CEP, próximo da sua casa. Tem que ser sempre próximo da sua residência até para facilitar essa movimentação. É esse o processo. É esse o processo. Pode nos procurar nas redes sociais, chama no direct, chama lá através do aplicativo de mensagem do Facebook, no LinkedIn e principalmente no site. Tem lá os canais de contato no nosso site, maniadepassar.com.br para que o cliente possa contratar o nosso serviço. O outro interessado na mania de passar que eventualmente queira investir no modelo de negócio de mania de passar também através dos nossos canais de atendimento, das nossas redes sociais, pode entrar em contato conosco. Ótimo. Muito obrigada, Mauri, pelo bate-papo, muito obrigada pelas informações, obrigado por esse serviço de passadoria de roupa que realmente, aqui no final da entrevista até posso dizer, eu já uso, já uso há muitos anos e acho que para mim foi realmente vem se mostrando um serviço super bom. Te agradeço, espero falar com você em breve, falar um pouquinho mais sobre a mania de passar, mas terminamos agora o nosso programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana com mais informações para você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto